Já olhando pra ela no olho dela Se você quiser eu te quero Se você quiser eu te quero Não, não, não Olhou assim Aí eu falei Vou tomar mais um shotzinho de bananinha ali O Lucas não dá, o Lucas é o melhor Olha só rapaziada, esse vídeo aqui tá sendo patrocinado pelo site Kinaifex, beleza? E mano, se liga só a parceria que a gente fechou Você consegue ganhar de graça 0.50 aqui no site E também 5% de bônus no seu depósito, mano Pra você resgatar esse prêmio aí é só você clicar aqui nessa carteirinha aqui em cima E aqui embaixo você utiliza o cupom fábrica, beleza? Que aí você vai ganhar 0.50 e 5% de bônus de graça aqui no site, demorou? E não acaba por aqui rapaziada Clicando nesse presentinho aqui em cima E utilizando esse código que tá aparecendo aí na tela Você vai ganhar um prêmio secreto, beleza? É só pegar esse código que tá aparecendo aí na tela ou na descrição E utilizar aqui nessa aba que você vai ganhar um prêmio, demorou? E aqui no Kinaifex também tem o modo caixas Inclusive eu vou abrir uma caixinha aqui pra mostrar pra vocês Eu gosto muito da Covert, então eu vou abrir algumas caixinhas da Covert Eu vou abrir 3 caixas da Covert Então bora aqui abrir 3 caixinhas Vamos ver se a gente consegue a sorte aí, mano De tirar um IT bem da hora Beleza? Opa! Nice demais A gente conseguiu esse M4 aqui de 8 dólares Uma P250 de R$8,89 Bom demais E essa esquinha aqui é linda Inclusive eu tenho Então é isso rapaziada O link do Kinaifex tá na descrição E o código secreto também, beleza? E lembrando Se você for depositar aqui no site Utiliza o código fábrica Dá uma forcinha lá O link vai ter na descrição E os códigos também Tamo junto E agora bora pro vídeo, mano Também Vamo? Vamo Tá sozinho? Meu Deus Tá eu, você e o Box Dois dias em São Paulo Eu, Linzão Henrique Chegamos lá Foi mexer Mas foi jogar, né? Ver que time que tava jogando Mexemos num time daqui Um time dali Ninguém jogando Foi todo mundo viajando Aí a gente foi pro cassino Fumo Fumo Calma aí, Lucas Fumo? Tira esse fumo aí Porque eu não fui Você tá confundindo, cara Você tá doido, filho Linzão tava no Netflix, papai Falei, Linzão Tá bom não Tá bom não Tá em cassino aqui em São Paulo Tô desempregado Faltando Você faz a minha? Passa Não, vamo lá então Outro dia Fui pro jogo Mexi no celular Paiô De novo Puto, né? A bebida é de graça, né? Tá doido Tá tomando todas Mamado Mamado Seis da manhã Outro fumo Dos grandes, meu parceiro Saindo de lá Já fiquei puto, ó Leolinha, moral Não dá não Cassino não é pra mim não Pai, bebo de azar Bebo de azar não dá pra mim não Já tava mamado Fui dormir, Linzão Aí o Henrique acordou Ligou pro Andrezinho Falou Andrei Andrei Como que tá aí no sul, Andrei Pode vir que tá fervendo Tá um fervo Falta só vocês, meus amores O Henrique Isso era duas da tarde Que a gente acordou E o que Tá meio sonambulo ainda Só ouvindo, né? Que o Henrique ligou, né? Eu falei O Henrique tá querendo ir lá pro sul Olha que gostoso O Henrique tá querendo ir lá pro sul, ó Pode ir mesmo, Andrei Pode vir, pai Fica em Itapema Que é tudo nosso Hoje já tem 300 Tem 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 post Tem Não sei o que Fale Caralho Beleza A gente foi lá Comprou a passagem Linzão Tava dormindo Nós ligando Ligando Aí Último final de semana Despedida Pra nós ir trabalhar Vamos pro sul Isso era 5 da tarde Ele não vai dar tempo Obrigado, Léo Chegamos lá Comprou a passagem O Linzão Quase chegou atrasado Chegou de última hora Com a malinha dele Correndo Procurando Que ele não vai perder A boiada Eu sabe que Eu sabe que Eu sabe que O time é completo Quem? Fale Fale, Fale, Fale Não sei não Mano Tenta completo Esquece Ele Mas não joga Já vem correndo De malinha e tudo E eu falando Lua mulher Pode esperar Que ele tá chegando Não fecha Não fecha O gate Aqui Que ele tá chegando Ele tá de malinha Ele tá chegando Pegando Pegando Embarcamos Pum Itapema Chegamos em Floripa Era 7 da noite Pegamos um hotelzinho Já ligamos pro Andrezinho Ei Andrezinho Não, já tô aqui na 300 aqui Pode chegar Não, beleza Então Coloquei uma botina Coloquei a Coloquei a A jers do time All Blacks All Blacks Qual foto desse dia Não, vou mostrar pra vocês Só time da Champions League Loira Olha azul Morena Ruiva Uma maravilha E eu perdido Eu já tava perdido Eu já tava perdido Cardoso Eu já falei Eu fiquei olhando, né Falei Onde que eu vou pular, né Foi Andrezinho Pode tocar pra mim Que eu faço gol normal Aqui pra mim Quem quiser Tá tendo Meu amigo Olhei uma morena Uma morena Posso falar pra vocês Posso falar pra vocês A coisa mais linda Do mundo Do mundo inteiro Eu olhei Dentro dos olhos dela Ela já tava Na mesma tela que eu Ela já tava Na mesma tela que eu Eu e ela Aqui, ó Já olhando pra ela Aqui, né Nós é dog Nós já tava como Sorridete Já olhando pra ela No olho dela Se você quiser Eu te quero Se você quiser Eu te quero Não 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 Olhou assim Aí eu falei Ah Vou tomar mais um Shotzinho de bananinha ali Shotzinho Shotzinho de bananinha Vem O Lucas não dá O Lucas é o melhor O shot O shot O shot Não Não Meu nome é tal Ah Não 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 Cipá, mano Não cipá Foi aqui Foi aqui É O Linzão é mais responsa, né O Linzão já é Não tava com condição de dirigir, não Não, não olhou pra ela, não Deixa eu Olha lá, essa parte é da hora Olha essa parte Ó Ele jogou magrinho, magrinho Eu olhava pra ele, firmava Ele tava até no peito Ele tá sobrio Henrique Você firmou o golpe, rapaz Aí foi aqui no tudo, né Meus parceiros O Linzão bebeu? Não Tomou umas duas Só de leve A mina que nós tava jogando lá Ela não tava com condição de dirigir, não Ela olhou pra ela, não Vai dirigir, não Vai ficar sentadinha aqui, ó Ouvindo música Vai dirigir, não Veri constante Opa Ela tava mal Tava mal Tava mal